Ai, torres da velha ser, ai, muros do burro estreito, sempre vos rezo com fé, se me levanto ou me deito. Ó céu das tardes cumpridas, parece que vai baixando, as torres são mãos erguidas, que quase lhes estão tocando. Olhei da serra à cidade, ai, tão branca, estreita e comprida, fez-me alegria e saudade, fez-me alegria e saudade, assim de noiva vestida, de Porto Alegre cantando. Ai, meu canto é doce e amargo, já sinto os olhos turbando, já sinto o peito mais largo, já sinto os olhos turbando, ai, já sinto o peito mais largo, de Porto Alegre cantando, de Porto Alegre cantando, meu canto é doce e amargo. Ao longe se perde o olhar, nas neves dos horizontes, e a terra parece o mar, parecem ondas os montos. Em cada rua estreita, casas pobres e opulentas, não gostou nenhuma enjeita, todas são minhas parentes. Então, olhei da serra à cidade, ai, tão branca, estreita e comprida, Fez-me alegria em salvares, fez-me alegria em salvares Assim de noiva vestida, de Porto Alegre cantando Ai, meu canto é doce e amargo Já sinto os olhos turbando, já sinto os olhos turbando Já sinto o peito mais largo Já sinto os olhos turbando Ai, já sinto o peito mais largo De Porto Alegre cantando De Porto Alegre cantando Meu canto é doce e amargo Alegre cantando Alegre cantando